As 95 teses contra as indulgências, afixadas por Martinho Lutero na Catedral de Vintenberg, marcariam o início de uma época de mudança para a Igreja Católica. O documento dedicava-se a criticar o Papa e alguns dogmas da Igreja que Lutero considerava inaceitáveis e a sua publicação foi severamente criticada. Trigésima segunda tese Serão condenados eternamente, junto com seus mestres, aqueles que creem que a si mesmos garantiram salvação por causa de suas cartas de perdão, indulgência. O padre alemão acabou por ser excomungado pelo Papa. Todavia, a sua inconformidade em relação a alguns dos ensinamentos e abusos da Igreja abalou a autoridade da mesma e foi a força motriz para a Reforma Protestante que se destacou na Alemanha, na Suíça e no Reino Unido. Lutero afastou-se da Igreja, traduziu a Bíblia para alemão, usou-a como a única fonte de fé e criou uma nova doutrina, o luteranismo, que tinha como pilar fundamental a justificação pela fé. Para Lutero, todos os humanos estariam inclinados para o pecado e poderiam apenas ser salvos pela fé. E Deus escolheria apenas alguns crentes para a salvação. Para este reformador, a prática cristã deveria consistir numa relação próxima do crente com Deus, sem qualquer tipo de intermediário, banindo desta forma o culto aos santos e à Virgem. Esta doutrina facilmente se expandiu em toda a Alemanha e ultrapassou as suas fronteiras. Em Genebra, o francês João Calvino pregou as suas ideias reformistas inspiradas em Lutero, reorganizando a Igreja da cidade. Calvino baseava o cristianismo, tal como Lutero, na justificação pela fé, no sacerdócio universal e na autoridade doutrinal da Bíblia. No entanto, o calvinismo era uma doutrina mais radical, ao afirmar a predestinação como absoluta ou ao ser intolerante perante outros credos, adotando uma moral rigorosa. Nós chamamos predestinação à decisão eterna de Deus pela qual determinou o que queria fazer com cada homem. Calvino No Reino Unido, Henrico VIII rompeu com a Igreja de Roma após o Papa ter recusado o pedido de anulação do seu casamento com Catarina de Aragão. Para contornar esta questão em seu benefício, o monarca promulgou o Ato de Supremacia. O rei é o único chefe supremo da Igreja de Inglaterra. O Ato de Supremacia 1534 No entanto, apesar de ter autorizado a tradução da Bíblia para inglês, Henrico VIII manteve-se fiel ao dogma católico. Só em 1559, o protestantismo ganharia forma na Igreja de Inglaterra com a subida ao trono de Isabel I, que depois dos reinados curtos dos seus meios irmãos Eduardo VI e Maria Tudor, estabeleceu o anglicanismo através da Declaração dos 39 Artigos, onde a Igreja de Inglaterra assumia um compromisso religioso entre o catolicismo e o calvinismo. Ato de Supremacia 1534 Ancestis na Igreja de Inglaterra não se despega, motorista, mas cria, mas cria, mas o que a Igreja de Inglaterra fazemos, e como a Igreja de Inglaterra se fazemos ou com a Igreja de Inglaterra